Você consegue ler o que está escrito aqui embaixo? Não? Tem certeza? E se eu der uma mudadazinha aqui nesse foco? Melhora? Pois bem, esse é um dos principais sinais que levam os pacientes ao consulado de oftalmologia, que é a visão embaçada. Como é que a gente percebe isso? Na maioria das vezes, tentando ler alguma coisa à distância. A leitura é uma visão que a gente precisa de detalhe para a gente poder definir letra por letra e formar a palavra e também depois dar sentido às frases. Não adianta você dizer para mim assim Ah, eu enxergo bem porque eu ando sozinho na rua. Claro que não, você anda sozinho porque você tem noção de espaço, você vê as coisas sem qualidade. Os primeiros sinais de baixa divisão são quando a gente tenta ler palavras ou frases à distância porque a gente precisa de uma visão de detalhe para poder enxergar as letras e formar as palavras e frases. Então, esse é o principal sintoma que vai dizer se você precisa ou não de óculos. Dentre os tipos de grau existentes, a gente tem a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Então, vamos entender primeiro o que é a miopia e o que é a hipermetropia porque eles são opostos. A miopia, o que acontece? Os raios de luz que incidem no olho, eles se formam, eles convergem antes de chegar na retina. O ponto focal está antes da retina. E como é que a gente trata isso? A gente tem que jogar esse ponto focal um pouquinho mais para trás. Se os raios estão convergindo antes da retina, a gente tem que usar uma lente divergente para esses raios chegarem um pouquinho mais para trás, para a convergência diminuir e jogar esse ponto focal para dentro da retina. Na hipermetropia, que é o oposto da miopia, por que é o oposto? Porque o ponto focal está depois da retina. Então, a retina acaba aqui, é como se o ponto focal se formasse pelo prolongamento desses raios. Então, você tem que fazer o quê? Tem que jogar esse ponto focal que está atrás da retina para a retina. Então, você vai convergir mais esses raios para fazer o quê? Para que esse ponto focal se forme exatamente na retina. Por isso que hipermetropia e miopia são opostos. Você não pode ter os dois no seu olho. Já o astigmatismo, a gente tem que pensar no fecho de luz chegando como um cone mesmo dentro do olho. E o que acontece no astigmatismo? Ele tem a formação de dois pontos focais. É como se a gente pegasse um fecho, um eixo desse cone, e ele forma um ponto focal. E a gente pegasse o eixo perpendicular, e ele formasse um outro ponto focal um pouco depois. Então, você tem, ao invés de fazer um cone bonitinho, você teria como se fosse, não mais um cone, mas uma distorção desse cone para ele ter dois pontos no final. Como você pode ver na imagem aqui, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas o astigmatismo é um pouquinho mais chato mesmo. Eu costumo comparar o astigmatismo, para quem não entende muita coisa, pensando no fecho de luz como um cone. Pensa na bola de futebol. A bola de futebol é redondinha, ela tem todas as medidas em diferentes eixos exatamente iguais, a mesma curvatura. Agora, pensa numa bola de futebol americano. Ela tem um eixo menos curvo do que o outro. Imagina que você faça isso, uma lente. Imagina que aquela circunferência, aquela superfície da bola de futebol americana fosse uma lente. E aí você incide uma luz ali. Você consegue perceber que ela não é igual à bola de futebol, que ela é redondinha, que ela vai formar um ponto focal só. Ela forma dois pontos focais, um do eixo menos curvo e um outro do eixo mais curvo. Isso é o astigmatismo. Aí você vai usar um tipo de lente que a gente chama de cilindro ou tórica para corrigir um dos eixos e aí igualar esse ponto focal, para formar um cone bonitinho e formar esse cone, exatamente fazer com que esse ponto final do cone se forme em cima da retina para você ver nítido e bonitinho as letras. E a presbiopia, Arthur? O que é a presbiopia? A presbiopia, ela se inicia normalmente após os 40 anos de idade. A presbiopia, ela é aquela vista cansada, aquela dificuldade para enxergar de perto. Normalmente os pacientes chegam no consultório e falam assim, doutor, meu braço está curto, porque ele começa a afastar o objeto que ele quer ler. E por que isso acontece? Isso acontece porque o cristalino do olho, que a gente já falou diversas vezes aqui até nos temas de catarata, ele é uma lente natural que a gente tem e ele consegue contrair para poder dar o foco para perto e para longe. Pensa nessa câmera aí que você está olhando para mim. Ela pode focar e desfocar, dando foco mais para perto, na minha mão, ou dando foco mais para longe, em mim. Isso o cristalino faz dentro do olho. Só que depois dos 40 anos de idade, o cristalino começa a ficar duro, ele começa a enrijecer. As fibras elásticas começam a ficar duras. Então ele não consegue mais fazer esse movimento aqui, que é o que vai dar a visão boa para longe e para perto. Ele começa a ficar duro e aí ele começa a só ter visão para longe. Ele não consegue mais ficar bem curvinho assim para dar esse foco para perto. O que acontece com isso? O objeto que você lia aqui, você começa a afastar. Afastar, afastar e aí você não tem mais braço. E aí o paciente chega, Doutor, eu estou sem braço. O braço está curto. O braço não está curto. O seu cristalino está ficando rígido e você está tendo presbiopia. Isso pode mudar um pouquinho no míope, porque o míope enxerga para perto e aí ele pode ter aquele truquinho de tirar o óculos e ler. Mas a presbiopia, em geral, ela começa depois dos 40 anos pelo enrijecimento do cristalino. Então o sinal, para quem não é míope, é o braço que está curto. E para o míope, qual é o sinal? Ele tira o óculos para ler. Então, quando ele tira o óculos, ele lê bem para perto por causa da miopia, mas quando ele está de óculos, ele tem que afastar o braço. Então esse é o sinal da presbiopia no míope. Bom, se você está com algum desses sinais, ou com dificuldade para ler, porque o bato na tecla sempre é ler alguma letra, ler algum número à distância, isso pode ser porque você tem algum tipo de grau. Seja ele miopia, hipermetropia, astigmatismo ou até mesmo a presbiopia se for para perto. Agenda uma consulta, procure um oftalmologista, lembra que prescrição de óculos é com médico, é com oftalmologista, para você, além de fazer a prescrição dos óculos, você também tem a medida da pressão intraocular e tem a fundoscopia. Então, se você tem algum desses sinais ou sintomas, procure o seu médico oftalmologista.